Atenção, você está no Só Papos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA, com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo e inscreva-se no canal. Vamos falar um pouquinho, cara, vamos voltar um pouquinho agora pra tua história, né? Porque, assim, legal que você já falou muita coisa, muito interessante, cara, e que eu realmente, eu, assim, eu sou um cara que eu fico pesquisando, um cara que eu olho, assim, muito, uso como referência, como eu falei no início, é você, esse teu conteúdo, né, cara? Não só técnico, mas, enfim, de história aí, o quanto você pesquisa, o quanto você... De valor agregado. Total, e até de experiência que você já teve, né? Eu queria só falar, assim, um pouco do teu início, assim, da jornada, né? Por que que você teve, inclusive, essa cabeça, como você falou, essa cabeça de faixa preta e essa cabeça pra seguir com tanta convicção, né, cara? Nesse caminho, né? Nessa jornada, nesse entendimento, nessa espécie, nessa coisa tão detalhada, enfim, refinada que você tem da arte marcial. Vamos lá. Bom, rapidinho, tá? Meu pai era lutador profissional de boxe, né, então, já tinha dentro de casa um doido lá que gostava de sair na mão toda hora. Eu e meu irmão, meu irmão mais velho, a gente com 5, 6 anos, já saía na mão lá com luva de boxe, meu pai, esquiva, abaixa, vai, pendula, vem pra cá, coisa de louco. E eu, como qualquer adolescente da minha geração aí, pô, década de 70, década de 80, eu era paixão pelo Bruce Lee. Pô, a gente gostou, vi aquela coisa no cinema fantástica e tinha aquela vontade louca de aprender. Cara, eu me mudei pra Zona Sul do Rio de Janeiro quando eu tinha uns 11, 12 anos de idade e ali comecei a ter um contato pesado com muita gente que treinava arte marcial. Até então, eu morava em São Paulo, eu não tinha essa coisa, quase não via arte marcial. Pô, fui morar no Leblon, cara, pô, todos os meus amigos, cada um fazia uma modalidade, um fazia capoeira, outro fazia judô, outro karate, outro jiu-jitsu. Cara, e aí, por intermédio desse meu amigo, fui fazer jiu-jitsu, lá com o Carlos Grace, porra, achei fantástico o negócio. Só que muito caro, meu pai não quis pagar, bom, enfim. Acabou que eu fiquei ali no Leblon, conhecendo a galerinha, porra, conheci um pessoal do karate e fui assistir uma aula. Porra, a hora que eu entrei, que eu botei a cabeça na sala, o cara deu um chute na cabeça do outro maluco, caiu apagado e eu já falei, opa, eu quero fazer esse negócio aí, meu irmão, gostei. E fiquei ali, cara, e dei a sorte de cair na mão de um cara que era um cara fora da curva, professor universitário, professor da Gama Filho, professor da Escola Naval, um cara que era um educador físico, além de ser um mestre em karate, e um cara que tinha uma visão muito aberta, a cabeça muito à frente do tempo dele. Infelizmente, o cara faleceu muito cedo, assim que eu peguei minha faixa preta aí no karate, ele faleceu logo em seguida, e aí eu fiz a maioria da minha estrada aí sozinho. Como competidor de karate, eu tenho mais de 180 combates esportivos, eu fui 14 vezes campeão brasileiro, fui bicampeão pan-americano, fui campeão sul-americano e fui vice-campeão mundial quatro vezes. Eu gosto sempre de dizer assim, vice-campeão mundial no karate é um pouco mais complicado, porque as pessoas falam, porra, mas eu sou campeão mundial de jiu-jitsu, sou vice-campeão mundial de jiu-jitsu, eu também fui vice-campeão mundial de jiu-jitsu quando é o meu primeiro campeonato, mas eu fiz três lutas, eu fiz duas lutas e na terceira eu perdi. Fui vice-campeão mundial. Karatê, bicho, eram 16 a 18 lutas, e assim, dois campeões saem, um de luta e um de katar. E às vezes um campeonato de jiu-jitsu sai 40 campeões, porque são 10 categorias de peso e 4 de faixa, aí sai gente pra caramba campeão. Pra ser campeão de karate, bicho, era uma guerra, eram 16, 18 lutas, no mesmo dia você saia quebrado no final do dia, e é aquilo, subjetividade, então muito difícil. Eu bati na trave quatro vezes, duas vezes na luta, duas vezes no katar. Então, fui levando a minha carreira aí. Chegou um momento, cara, que eu falei assim, a competição me deu tudo que tinha pra me dar. E o karatê, quem conhece karatê sabe que tem toda uma parte técnica que é muito mística, digamos assim, aquela coisa dos katas, daquela movimentação que é feita no ar. E aquilo tudo, André, pra mim, como uma pessoa que já começava a estudar educação física e entender do movimento humano, aquilo tudo era muito fantasioso pra mim. Falei, cara, como é que o cara consegue fazer uns negócios desse maluco aí que ninguém consegue colocar em prática? Porque assim, eu sempre, desde sempre, eu ia pra academias especialmente de luta livre. Eu frequentava muito a Budokan, que era lá no Estácio, Mestre João Ricardo, onde ia lá Marco Ruas, Hugo Duarte, Denilson, Eugênio Itadeu, aquela galera toda da luta livre. Ia pra lá e a gente saía na mão. Cara, aí você vê um monte de movimento dentro do karatê, dentro do kung fu, cara, você não consegue usar aquilo, você não tem como usar. Por mais que você treine, eu era um cara que treinava, eu chegava até lá seis horas por dia, às vezes. Eu era extremamente obstinado e não conseguia colocar em prática. Aquilo começou a me incomodar, me incomodar, aí eu comecei a vasculhar, a futucar. Tive a sorte de conhecer um mestre que tinha uma biblioteca absurda, foi um cara que morou no Japão seis anos, e ele, quando regressou para o Brasil, ele trouxe uma biblioteca gigante, com um monte de coisa sobre arte marcial, e eu comecei a treinar com esse cara e comecei a estudar dentro da biblioteca dele. Isso começou a abrir minha cabeça de uma maneira. E esse cara, André, era um cara que fazia um karatê que ninguém nunca tinha visto. E ele era um cara que conectava o soco, o chute com projeção, quedas e ia para o chão, bom, finalizava. Porra, eu nunca vi essa história, eu quero aprender isso. E o cara me falou, olha, o treinamento antigamente era todo voltado para a defesa pessoal. Não existia competição. Então, na defesa pessoal, como é que você vai idealizar um sistema de combate que não entenda que dois homens, quando se degladiam, se agarram? A gente vê, a gente acabou de ver aí, Mike Tyson e o Roy Jones Jr. É clinche o tempo todo, 90%, 80% da luta é clinchado. Como é que o cara vai montar um sistema de defesa pessoal sem entender que isso pode acontecer? Então esquece, esse karatê que você vê aí, que você está treinando, é um esporte de combate, não é uma arte marcial. E aí que eu comecei a me ligar e me dar vontade de vasculhar cada vez mais. E aí eu comecei a futucar, livro daqui, livro dali, paciência de louco, para ficar ali vasculhando a coisa. E comecei a enxergar a arte marcial por um outro prisma, de uma outra maneira. Enfrentei muita barreira, muito preconceito no começo, muita gente vinha contra, porque eu comecei a pregar isso. Olha só, o karatê tem. E batia de frente com as pessoas, o karatê não tem queda no karatê, o karatê não tem técnica de queda. E aí, cara, eu encontrei um livro de 1922, de um dos precursores do karatê, onde tem um capítulo inteiro sobre queda. Aí tu faz, porra, bicho, agora não, né, meu irmão? Agora eu tenho uma ferramenta aqui, uma arma que ninguém tem. Falo, meu irmão, já leu o livro do Mestal? Não, tá aqui, ó, página 244, Throwing Techniques. Eu falo, tu não fala inglês não? Tá bom, vou traduzir pra você. Técnica de projeção, cara. Queda, aí pôr as fotos, as quedas. E aí ninguém começou a ceder aos poucos, né? Eu fiz toda uma releitura. Peguei todos os katas que tem no karatê e fiz uma releitura de todas as técnicas. Movimentos onde, nego, mostraram que você estava saltando por cima de uma espada. Eu vou lá e mostro que é uma técnica de seoi, simples, caindo com estrangulamento, totalmente avesso a tudo que foi ensinado no último século. Então, no início, barreira pra caramba, muita gente indo contra, mas depois, agora, aos poucos, as pessoas estão se abrindo e a coisa está ganhando corpo, a coisa está andando, entendeu? Tchau, tchau, tchau.